Olá pessoal, estou aqui de novo falando agora sobre o tanque de revelação chamando de Daylight Developing Tank, que é um Patterson e é para o filme de 120, tamanho 120 Eu sou o Marcos do Retrativos Podcast e quem está vendo esse vídeo só vocês podem nos acompanhar pela nossa conta de Youtube que você deve estar assistindo agora ou então você também pode fazer um site na loja do iTunes pelo Retrativo Podcast que você vai encontrar todo o nosso material lá temos mais de 47 episódios já publicados e de áudio mas eu falo sobre várias fases da minha caminhada na fotografia e eu compartilho bastante com o pessoal Bom, esse tanque aqui é um tanque relativamente moderno em comparação ao tanque 4x5, ele é um tanque bem mais novo esse em particular é novo, nunca foi usado mas ele consegue revelar até dois rolos de 120 ou três de 35mm você só tem que desencaixar aqui e você consegue colocar até três rolos mais um rolos de 35mm aqui, esse tanque é um tanque que ele tem uma versatilidade bem grande como é que funciona esse, essa carretilha aqui você tanto pode usar para 35mm, quanto você pode usar para uma outra medida que eu não sei exatamente qual é se eu me engano é 110mm, não sei e aqui você pode usar para 120mm, que é esse tamanho maior que a gente tem eu tenho aqui um filme exposto que ele não tem nada nele, que eu posso usar como exemplo para vocês como é que você faz para dentro do changing bag você colocar isso aqui totalmente escuro você vai desenrolando o negativo até que o negativo desenrolando o papel que até que o negativo aparece uma vez que o negativo apareceu você só no tato, no escuro você pega a sua bobina você tem que ir colocando o negativo e você percebe que tem duas bilhas aqui essas bilhas elas vão segurar o filme uma vez que elas passaram, que o filme passou por elas você vai só fazendo esse movimento que ele tem o que eles chamam de auto-load você vai colocando o filme dentro da bobina sem ter que fazer mais esforço ele é muito prático ele é bem mais fácil que as bobinas de metal contanto que esteja totalmente seca se a bobina estiver umedecida vai te dar trabalho para colocar o filme então você tem que sempre atentar que a bobina tem que estar bem sequinha uma vez que você colocou o filme inteiro você vai chegar no final onde o filme está preso por um tape ao papel e aí você só rasga esse tape e você está com o filme todo dentro da bobina uma vez que você revelou na hora de tirar o filme é só voltar tudo que você desmonta a bobina e o negativo sai todinho na sua mão sem você ter que desenrolar bem prático é um sistema bastante prático uma vez que você colocou o filme aqui dentro da bobina você deixa eu colocar você dentro do changing bag ou então dentro do seu quarto escuro você vai colocar as bobinas uma em cima da outra e vai colocar dentro do seu tanque esse tanque aqui essa basezinha aqui para baixo você coloca dentro do tanque e aí você põe esse funil que é o funil do tanque que uma vez que você travou já está pronto para vir a luz você não precisa mais estar dentro do changing bag ele já está isolado a luz uma vez que você fez isso você põe todo o químico aqui nesse funil e depois que você terminou o processo daquele químico você entorna pela beirada aqui o químico sai todo e você sem você ter que abrir o tanque existe essa pecinha aqui que você encaixa naquela coluna onde você colocou os bolos e você roda a coluna para poder fazer o que eles chamam de agitation ou então o processo de para você retirar as bolhas que estão presas no filme ou você faz dessa forma ou então o que muita gente faz põe a tampa que é uma tampa tipo um tapaué você veda a tampa direitinho e aí você faz o que eu chamo de de agitação inversa você faz você vai virando a cada minuto por 10 segundos você vai fazendo esse tipo de agitação e você tape nele no final para poder ver se solta as bolhas do negativo e aí você a cada minuto você faz esse tipo de agitação e a tampa ela veda de um jeito que você não perde o entorno químico diferente do tanque de 4x5 que ele vaza um pouquinho quando você faz agitation e você não pode virar de cabeça para baixo no caso em que ele é bem mais fácil você tem aqui as medidas aquelas bobinas são para filme de 35 milímetros ou 126 que você leva 290 ml de químico por cada bobina é um filme de 127 que é a segunda medida ele vai de 370 ml e 120 220 vai até ele para cada bobina você precisa de 500 ml então ele é um tanque extremamente prático e a gente e é uma das melhores aquisições que eu fiz ultimamente agora eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre como estocar filme e como faz para preservar esse tipo de coisa até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau tchau